Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de maio. Que são alguns e são quase todos novos, portanto vamos arrancar, senão este vídeo vai ficar super longo. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Bem, então quero começar por falar de um shampoo que encomendei na Make Beauty, que é da marca John Frieda e eu já tinha experimentado. Não foram muitos produtos desta marca. O produto que mais destaca na minha memória dos que eu experimentei desta marca, da John Frieda, que é uma marca de cabelos, foi o Salt Spray, o Beach Hair Salt, aquelas águas com sal para meter no cabelo, que dá aquele efeito de água salgada no cabelo e deixa aquelas beachy waves. Eu lembro-me de usar um da John Frieda que era azul, cheirava super bem e o cabelo ficava muito e giro, mesmo, mega beachy waves. Entretanto, estava a fazer browsing no site da Make Beauty e cruzei-me lá com este. Violet Crush Intensive Purple Shampoo. Estava à procura de shampoo roxo e estava à procura de condicionador roxo porque os meus estão a acabar e como máscara encomendei o Elvive Máscara Roxa que eu adoro. Entretanto, deparei-me com este shampoo roxo da John Frieda que diz que é mesmo intenso e é Violet Crush for Blondes, eles têm o clássico, aliás, eles têm vários shampoos roxos, mas eu vi este que era mesmo With Crushed Violet Pigments, portanto, com pigmentos violeta esmagados, intenso, purple shampoo. Diz que basta utilizar uma vez para ficar logo com o cabelo, tipo, portar logo aqueles amarelos do cabelo, quase como se fizesse várias utilizações de shampoo roxo, mas numa só, portanto. Super intenso, que é o que eu quero, eu gosto muito de utilizar shampoo roxo, embora eu não seja loira e agora cada vez estou menos, se bem que é uma vez que vem fazer as minhas luzes outra vez com a cera de abelha, mas agora que cortei imenso o cabelo, ainda estou menos, entre aspas, menos loira, porque obviamente os mais claros estavam mais para baixo e cortei-os. Mas, no geral, eu tenho uma dessas loiras com cera de abelha ou com o sol, portanto, tem tendência, como o meu cabelo é castanho, tem tendência a ficar alaranjado e, portanto, os shampoos roxos cortam um bocado esse alaranjado que normalmente o meu cabelo vai puxar. E usar shampoo roxo ou condicionador roxo corta um bocado isso, é tipo quase que faço um banque de couro sem fazer em casa. Devo dizer que este é dos shampoos roxos mais intensos, se não o mais intenso que eu alguma vez usei e adoro. É mais em conta do, por exemplo, um Kerastase, mas é quase tão intenso como um Kerastase Banviolet, que é o mais forte que eu conheço. Este vai logo a seguir, é excelente e não seca demasiado o cabelo. Portanto, se vocês são loiras, têm madeixas ou têm cabelos que puxam um bocadinho de pó alaranjado e gostam de ou shampoo roxo ou condicionador roxo ou whatever, dei uma checada nisto, porque isto é forte, bom e não é possível fazer muitas vezes, porque ele é tão forte que fica logo numa só utilização, vocês veem logo a diferença. Depois, antes de passar para a maquilhagem, tenho aqui três produtos que me quero para falar. Um deles é um gel de limpeza da Neutrogena, que é o Hydro Boost Gel Água de Limpeza. Como vocês sabem, eu tenho estado a utilizar a linha Hydro Boost agora, tanto o creme de noite como o creme de dia, apareceram os dois nos meus favoritos do mês passado. Por acaso, não sei se foi no mês passado ou se foi há dois meses, mas apareceram. No último favorito do mês, apareceram o creme de dia e o creme de noite e agora comecei a utilizar também o gel de limpeza Hydro Boost. E devo dizer que amo. Aliás, eu estou a amar a linha toda a Hydro Boost. Eu acho que o produto de todos, também estou a utilizar o serum, o creme de olhos, estou a utilizar tudo. O creme de máscara de noite, sem dúvida que se está a destacar imenso. E este, este eu adoro. Também gosto do creme de olhos e... O creme de olhos é fixe, mas tipo, não se está a destacar imenso, porque já se tem cremes de olhos melhor. E o serum também gosto, mas às vezes acho que preciso de um extra de hidratação. O creme de noite e o gel de limpeza, amo. Primeiro, eu gosto imenso do cheiro. Não sei porque o cheiro é uma férias de verão. Quase que piscina. E acho que ele limpa bem. Faz imensa espuma. Portanto, ele sai em gel, como vocês veem. Parece um gel água. Tem um cheiro maravilhoso. É hidratante. Faz imensa espuma. E limpa super bem a pele, mas sem deixar ressequida. Nem deixa ressequida, nem deixa tipo com resíduo. É perfeito. Tem imensa quantidade, só precisa de um bocadinho. Eu inicialmente estava a usar um pump inteiro e é demasiado para rosto e pescoço. Portanto, eu agora uso May Pump e adoro. Aconselho vivamente quem gosta de gel de limpeza, que faz imensa espuma. Limpa bem, em profundidade, mas sem ressecar a pele. This is awesome. Os últimos dois produtos de skincare. Tenho que falar destes eye patches da Revolution, que são os eye patches de Bakuchiol. Eu encomendei estes também na Look Fantastic, não. Eu encomendei estes na Make Beauty. Estes são os Revolution Skincare Smoothing Eye Patches com Bakuchiol, que é um... O Bakuchiol é uma alternativa ao retinol sem ser tão sensibilizante para a pele. E estes são para amaciar, iluminar e hidratar a zona de baixo dos olhos. São vegan e cruelty free e também são fragrance free. Traz 60 patches. Isto foi... Eu não sei se isto rondou... Isto rondou para aí os 10, 15 euros. Eu já não sei ao certo. Mas não foi propriamente caro. E são 60 patches. Vem assim. Portanto, vocês têm uma espátula. Estão a ver? Assim a espátula para tirarem os eye patches. E depois tiram este plástico aqui. Eu vou tentar não fazer porcaria, porque isto está tudo muito meloso, cheio de eye patches. Eles vêm assim, conseguem ver? Traz 60 e vocês com a espátula tiram os eye patches, metem debaixo dos olhos e os olhos ficam logo muito mais acordados, macios, hidratados e têm propriedades anti-aging. Se faz alguma coisa anti-aging, não sei. Eu não estou a utilizar há muito, muito tempo. Mas sempre que utilizo gosto imenso de como a minha zona ocular fica. Fica macia, hidratada, iluminada. Gosto imenso da sensação. E sinceramente eu adoro eye patches. Eu adoro tudo o que é máscara, seja para os olhos, seja para o rosto, seja para o que for. Não é caro, é uma alternativa cruelty-free e tem bons ingredientes e sem dúvida que tem sido um favorito este mês. Por fim, em skincare, tenho que falar de um SPF que saiu na caixinha da Look Fantastic no mês de maio. Este SPF, eu falei... Pera, se vocês não viram o unboxing, tem que ver. Vou pôr aqui em cima para vocês verem. Mas na caixinha da Look Fantastic no mês de maio veio este SPF. E este SPF eu estava mortinha para experimentar porque eu conheço quem use. Dizem maravilhas e eu estava mortinha porque, bem... Portanto, é um SPF daqueles que, para além de ser cruelty-free, vegan, etc, é fino, tem proteção solar 50, é sem fragrância, é daqueles que cura tipo 4 horas na pele, não se sente e é. Custa para aí uns 6€. Portanto, eu estava mortinha por todos os... Tipo, estão a ver os ticking points quando vocês têm uma cena que só põem check, 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 check. Pronto. Este é tipo mil e um checks. Sem dúvida que gosto muito. Acho que ainda assim sente-se um bocadinho mais do que o meu Supergoop e o meu La Roche Posay Yalu B5 Aqua Gel SPF. Mas acho que é uma excelente alternativa para quem quer um SPF em conta. Isto é em conta, ok? Eu normalmente quando dou uma alternativa em conta, eu falo sempre do CozRx, o Aloha Sun Soothing Sun Cream, que anda nos 15€. Mesmo quando está com grandes campanhas, vai rondar os 11, 12. Estes são 6€. É excelente. Lá está, proteção altíssima, UVA e UVB, SPF 50, é resistente à água, dura 4 horas, tem vitamina E, 72 horas de hidratação, é amigo dos corais, portanto, não danifica corais, é vegan e cruelty free, é uma excelente alternativa e eu estou fã. Sente-se muito pouco, é um bocadinho mais hidratante, portanto, um bocadinho mais emoliente em termos de aspecto na pele, fica um bocadinho mais brilhante, mas sente-se pouco, absorve imediatamente, não deixa o headcast. E em termos de alternativas baratas, boas e potentes, this is the best. Ok, por fim, temos maquilhagem. E aqui vou ser rápida, sabem porquê? Porque a minha máquina está a ficar sem bateria. Devo dizer que estou fã, tenho utilizado muito estas bases durante este mês. A primeira, a nova NARS Light Radiant Reflecting Foundation. Esta eu fiz review aqui no canal, eu vou por aqui para vocês verem, eu utilizei pela primeira vez a aplicação, com esponja com mãos, utilizar um dia inteiro, tipo, eu utilizei durante para aí umas 10 horas. Vocês conseguem ver tudo em detalhe sobre esta base nesse vídeo, portanto, se tiverem alguma questão em relação a esta base, vejam este vídeo. Eu vou utilizá-la hoje. Adorei a base, adorei a mesma base, acho que tem uma excelente cobertura, uma excelente duração, fica maravilhosa na pele e sem dúvida que foi uma das bases que eu mais utilizei este mês, em conjunto com esta. As duas com um aspecto completamente diferente, portanto, quando eu queria longa duração, mas com um aspecto luminoso, ia para esta, que estou a amar como vos disse. Quando eu queria um aspecto mate, mas de longa duração, ia para esta da Catrice, que eu já tenho há que séculos e já estou finalmente a acabar, está nos meus produtos para terminar este ano, estão a ver, ela já está tipo aqui. Portanto, está mesmo, mesmo, mesmo quase a acabar. E esta é a HD Liquid Coverage Foundation, que dura até 24 horas, matificante e feito-se com a pele. As duas ficam com um aspecto super natural, mas uma com um aspecto mate a veludar e uma com um aspecto luminoso glowy. Ambas excelente duração, completamente diferentes, tanto em preço como em aspecto, mas foram as duas que eu mais utilizei este mês e foram favoritos. Ok, por fim, temos um eliminador que eu me esqueço toda hora. Eu tenho feito alguns Q&As no Instagram, portanto, tenho que me seguir no Instagram, porque as coisas andam giras por lá, giras. Sim, acho que sim, acho que andam engraçadas por lá, vou fazer algumas Q&As, tenho viajado, etc. E tenho dito várias vezes nos Q&As, quando me pedem sugestões de eliminadores lindos, perfeitos, dourados. Eu tenho falado muito desta MAC, que é um eliminador que eu negligencio montes de vezes e aqui no canal, aliás, eu negligenciei durante muito tempo. É um eliminador que cada vez que eu uso é tipo, isto é amazing, é o que eu dou a utilizar hoje, é um dos meus eliminadores favoritos dourados ever, o único que está à frente deste em termos de dourado, dourado, é tipo Vive Nova Glow, o Holy Chic. Porquê que eu me esqueço dele muitas vezes? Porque ele está numa paleta de edição limitada que já não dá para comprar, no entanto, ele existe na linha permanente da MAC e existe singularmente, portanto, eu esqueço-me dele porque ele está aqui, vocês conseguem ver que ele está tão utilizado, olhem só como é que este eliminador está. Ele está super utilizado, lá está, eu esqueço-me muitas vezes dele, porque às vezes quando estou a fazer Q&As ou quando estou a dar sugestões aqui no canal, etc, eu vou à minha coleção e ponho-me a abrir a caixa de eliminadores e isto não está lá, porquê? Porque isto está no segmento em que tem paletas e eu esqueço-me muitas de vezes dele. Eu tenho que vos dizer que tenho utilizado cada vez mais e é um dos meus eliminadores dourados favoritos. É lindo de morrer e eu negligencio-o muitas vezes, portanto, para além de ter voltado a utilizar muito este mês, acho que ele merece aparecer aqui nos favoritos no canal porque eu não sei se ele alguma vez apareceu, porque lá está, eu esqueço-me dele a toda hora e é o Whisper of Guilty, eu ainda nem vos disse o nome. Isto já é super antigo, é o Extra Dimension Skin Finish no tom Whisper of Guilty da MAC. Isto foi na altura, quando foi lançado pela primeira vez, eu acho que isto foi edição limitada e depois ficou tão popular que vai para a linha permanente e desde então é um dos bestsellers da MAC e eu esqueço-me porque lá está, eu comprei-me na altura em que ela era edição limitada e esqueço-me dele porque está nesta paleta, mas é tipo um dos eliminadores mais bonitos que eu tenho em termos de tons dourados e tinha que aparecer aqui no canal porque eu utilizei muito este mês e é um dos meus favoritos. Ok, por fim, também vou ficar sem bateria, temos que obviamente falar do favorito que apareceu mais vezes aqui no canal este mês e que eu utilizei praticamente todos os dias, máscara de pestanas da MAC Lash Stack, também utilizei aqui no canal pela primeira vez, vou por aqui o vídeo de primeiras impressões, fiz várias primeiras impressões nesse vídeo, uma delas foi a MAC Lash Stack, Lash Stack da MAC, que está viral no TikTok, no Instagram e por uma boa razão, a máscara é maravilhosa e na minha opinião é sem duvidar melhor máscara de pestanas que a MAC alguma vez teve. Eu acho que a MAC é um bocado hit or miss com máscaras de pestanas, tanto tem máscaras de pestanas ótimas, como depois tipo as outras são um grande flop, esta foi uma grande máscara de pestanas, um grande lançamento, adoro packaging, adoro escova de borracha, adoro fórmula, é efetivamente uma daquelas máscaras de pestanas que podemos ir pondo camada sobre camada, sobre camada, sobre camada e ela constrói super bem sem ficar com um aspecto esquisito, é que eu estou a utilizar hoje, só tenho a máscara de pestanas, duas camadas e fica intensa, bonita e é para dar um grande pestanão, tanto em termos de volume como em termos de alongamento, como em termos de curvatura, é uma grande máscara de pestanas e não consegui utilizar outra coisa este mês. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado, obviamente quero saber em baixo nos comentários quais foram os vossos favoritos do mês de Maio, partirem comigo tudo nos comentários e quero saber se já experimentaram algum destes produtos que eu falei aqui no canal hoje. Sendo que eu acho que há muita gente desse lado que já experimentou esta máscara de pestanas porque isto está viral em todo lado, quero que me digam o que acham, concordam comigo ou não concordam. Esta aqui também é um novo produto que anda na internet, portanto quero saber quem é que experimentou principalmente estes dois que são novidades e andam virais na internet, mas espero muito que tenham gostado do vídeo, obviamente quero saber os vossos favoritos em baixo nos comentários, espero que tenham gostado, não se esqueça de se inscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo.